Bom dia, Mery! Eu falo aqui de uma estrada na Turquia, a gente está se aproximando da região de Gaziantep, que é onde houve o epicentro dos tremores, do primeiro tremor de segunda-feira. E acho que vocês podem ver aqui que está um baita trânsito, está muito difícil de se locomover por aqui, porque as estradas estão bloqueadas, danificadas pelos tremores, então tem obras já para consertar e muitos desvios, então está bem complicado, a gente está há um tempão já que tentando chegar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa cobertura, que tem sido bem pesada, claro, além de ser cansativo, a gente não consegue dormir muito tempo, porque os deslocamentos são longos, fica acordado até tarde, mas o principal é muito difícil, toda a destruição que a gente está vendo e todo o sofrimento das pessoas aqui. Então, além disso, está frio, as pessoas que perderam as casas estão dormindo na rua, tem, claro, uma estrutura de ONGs, de grupos de ajuda com tendas, fogueira e distribuição de comida e tal, mas as pessoas estão na rua, famílias inteiras, crianças, então isso mexe muito, muito com a gente, é super difícil mesmo. Por vários momentos a gente se sentiu grato por ter as nossas coisas, por ter a nossa casa, a nossa família, porque a gente sabe que não é mais a situação de muita gente por aqui. Então, queria dizer isso, que quem aí está acompanhando essa cobertura na Record, que tenha sempre essa sensação de como a vida é boa, né, para quem não está passando por um desastre desse. Então, bom, conto aí com a audiência de vocês, a gente vai continuar mostrando o que está acontecendo por aqui e fiquem bem. Tchau, tchau. Denise Odorici falando da Turquia para o Balanço Geral Manhã, Minas.